Valeu, valeu minha consagrada, valeu, valeu meu consagrado, estamos aqui neste domingão, dia 14 de janeiro, sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Hoje começa o ano novo ortodoxo, calendário juliano, dia de Santa Verônica de Milão, dia de São Dácio, dia do lavador de carros, do manobrista de carros e dia do treinador de futebol. Não se esqueça de mandar seu like, clica no sininho e manda seu comentário também. Aniversariantes famosos, o Nelson Machado Filho, ator dublador, e o compadre Washington, vocalista, dono da banda Elchan, que faz 30 anos de sucesso. Passa, negão, passa, loirinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha, passa, negão, passa, loirinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passou, né? Compadre Washington, tempos atrás teve internado aí com problema de apêndice, mas já está tudo legal, beleza, beleza pura. Iracema Fernanda, João me responde, sou de Bauru, alô Bauru, alô Bauru, a minha terra natal, finalmente apareceu alguém de Bauru aqui, santo de casa não faz milagre, né? Alô, iracema, seu solar é leão, signo lunar virgem, e o seu ascendente é gêmeos, dá uma mistureba boa aqui, hein? Leão fogo, virgo, ou virgem terra, e gêmeos, signo do ar. A Marisa Castro me pergunta se tem alguma cor que vai predominar no ano nos signos. Não, minha querida Marisa, eu já dei, né? As cores para entrada, né? Mas já passou, já estamos aqui no dia 14, né? 14 de janeiro de 2024, né? Quase que eu falo de mil e pouco, hein? José Soares Menezes, obrigado por toda a força que me deu durante esse momento difícil com suas previsões, sempre certeiras. Não perco um dia, sou do dia 27 de fevereiro de 59, nascida em Salvador, entre 17 às 18 horas. Opa, mas não tô entendendo aqui, né? O nome tá José Soares Menezes e ela fala todo no feminino, então deve ter outra pessoa aqui usando o YouTube do José Soares Menezes. É isso, minha querida? É, na próxima segunda eu revelo o seu ascendente e o seu signo lunar, tá? A Dome dos Santos, que é uma oração para atrair paz na sua vida amorosa. Segura aí, Dome, nos próximos dias, depois de peixes eu parto pra você, tá? E a Maria de Carvalho, João, eu adoro ouvir você antes de dormir, me dá alegria no coração. Ô Maria, como é bom saber que a gente leva, né? Algum tiquinho, alguma coisa que a gente contribui, alguma coisinha para a melhora, para a felicidade, para a alegria das pessoas. Valeu, meu anjo? Um beijo carinhoso pra você. E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia, que hoje tem Vivi Petersen, a editora do site João Bidu. Vem que vem, Vivi. Vai com tudo, minha filha. Vamos saber o que os astros revelam pro seu signo nesse domingão, dia 14 de janeiro? Ares. A lua traz vibes amenas e tranquilas e hoje ela só faz aspecto positivo e mais, vai te ajudar a encarar o seu dia. Seus instintos ficam tinindo e você tem tudo pra sair no lucro. Leve a sério a sua intuição. E no amor, o convívio estará mais íntimo e acolhedor. A cor azul royal e os palpites 25, 2 e 52. Touro. A lua passa a iluminar as suas esperanças, reforça a sua fé e dá um belo incentivo pra você realizar seus sonhos. Ela também vai trocar vibes maravilhosas com os astros, anunciando um domingão perfeito sem defeitos pra aperfeiçoar suas relações de amizade e também no amor. A cor é amarelo e os palpites 43, 19 e 34. Gêmeos. Apesar de ser um dia de folga, os astros trazem boas possibilidades pra você, deixando as suas ambições turbinadas. Mas tenha em mente que vai precisar ralar bastante no off, viu? Suas finanças vão receber um bom impulso e no amor sua sensualidade estará no modo turbo. A cor é vermelho e os palpites 19, 39 e 3. Câncer. A lua troca vibes positivas com os astros e manda as melhores energias pra quem quer curtir um dia diferente. E tudo indica que será em ótima companhia, já que Júpiter dá sinal verde pra combinar um programa gostoso em turma. No amor, a paixão vai tomar conta. A cor é pink e os palpites 60, 15 e 33. Leão, mudanças estão a caminho e podem provocar reviravoltas em alguns assuntos, mas não esquente, não. Oportunidades podem surgir e abrir novos caminhos. E se precisar reforçar a renda, vale a pena ir atrás. No amor, a intimidade fica mais vibrante. A cor é lilás e os palpites 41, 60 e 53. Virgem, a lua migra pro lado oposto do seu horóscopo e deixa os astros com seu jeitinho mais carinhoso e receptivo. Você vai dar mais importância pras pessoas do seu convívio. Agora, no amor, que as melhores energias vão reinar. A cor é verde e claro e os palpites 7, 34 e 25. Libra, as estrelas prometem disposição extra, inclusive pra pegar um bico se estiver precisando de um reforço no orçamento. Depois do almoço, o foco muda e você pode sentir mais vontade de ficar no seu cantinho com as pessoas queridas. Ótimas vibes no amor. A cor é branco e os palpites 47, 38 e 18. Escorpião, a lua junto com Júpiter e Marte, anuncia um dia espetacular em todos os setores da sua vida. Sua estrela vai brilhar e um dinheiro que nem espera pode entrar. Com amigos, parentes e pessoas próximas, a alegria vai reinar. Do amor, fase prazerosa e repleta de sintonia. A cor é branco e os palpites 7, 61 e 11. Sagitário, a lua muda de cenário e traz vibes mais tranquilas, deixando o dia menos agitado. O astral será um pouco possessivo no amor, viu? Mas se não passar do ponto, vai ficar tudo certo. A cor é violeta e os palpites 59, 58 e 4. Capricórnio, o sol segue no seu signo e junto com a lua dá a força de quem precisa pra colocar todos os seus planos em prática. Boas oportunidades devem surgir, mas é melhor não se meter em tretas ou pode soprar tensão para o seu lado, inclusive no amor. A cor é prata e os palpites 38, 2 e 20. Aquário, bora apostar nas suas ideias inventivas, porque se depender dos astros, sua criatividade fica turbinada. Parentes e pessoas próximas podem oferecer ajuda e ainda pode receber um dinheiro que nem estava no script. E no amor, a segurança emocional vai importar muito mais. A cor é bege e os palpites 33, 32 e 50. Peixes, a lua começa a brilhar aí no seu signo, hein? Nos primeiros minutos do dia, deixando seu astral pra lá de protegido. Isso significa que os seus planos têm tudo pra virar realidade e você vai curtir um dia animado, prazeroso com seus queridos. O amor vai ficar blindado e a cor é amarelo ouro. Palpites 1, 48 e 57. Eu desejo que você tenha uma semana excelente, cheia de amor, de prosperidade, de caminhos abertos. Até domingo que vem.